O quarto meio escuro, a janela aberta, a porta encostada, a luz tá tão bela E eu tô aqui, sentindo falta de você Já vi todos os filmes e todos os livros e tô esperando a próxima novela Tudo porque eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue